Oi, como vai você? Eu queria tocar num assunto meio polêmico hoje. Eu não faço xixi em pé. Sim, eu faço xixi sentado. Eu não sou o viado por causa disso. Eu sou a pessoa higiênica. Todo mundo faz xixi em pé pra provar sua própria masculinidade. Mas na verdade fazer xixi em pé é sabido que você nunca acerta 100% do seu alvo. É difícil acertar o alvo quando você tá em pé. O homem foi feito pra fazer xixi em pé, mas ele não foi feito pra fazer xixi em pé de alguma coisa que tem 30cm por 35cm. O homem foi feito pra fazer xixi em árvore, em paredes, na piscina... Na piscina não. Enfim, eu acho falta de etiqueta e falta de respeito você fazer xixi em pé, mesmo se for só sua casa. Quer dizer, se você morar sozinho tudo bem, mas se você tiver outras pessoas que moram com você, elas vão ter que conviver com seus espinhos de xixi por toda a vida delas. Ninguém quer conviver com os espinhos de seu xixi. Eu tô pensando em quanto os outros homens também sentam pra fazer xixi e não assumem, pra não ter a sua masculinidade questionada. Quando você faz xixi sentado, você acerta 100% do seu alvo. Quando você tá em pé, às vezes você tá distraído, pensando em alguma coisa, e de repente começa a fazer assim, ou começa a ir pra um lado que você não tá acertando, aí você tem que se virar. Quando você menos percebe já catástrofe, já tá feita, pratique o amor, faça xixi sentado. Assuma que você também faz xixi sentado. Eu tô pensando em comprar o violão. Não saber tocar música sempre foi a maior frustração da minha vida. Eu sempre quis tocar música, eu sempre achei isso muito legal. Mas tocar música é uma coisa que é só legal pra você, e não é legal pros outros. Sempre tem o sujeito chato do violão em todo lugar que você vai. O sujeito chato do violão é aquele cara que fica com o violão o tempo todo, e a qualquer oportunidade que ele tem pra tocar uma música, ele vai tocar uma música. E ele vai tocar uma música que provavelmente vem do sindicato dos chatos do violão, que são sempre as mesmas. Ele vai tocar alguma coisa do Capital Inicial, depois ele vai tocar Converse War, do Nirvana e não vai conseguir tocar direito, vai errar várias vezes. Depois ele vai tocar alguma música do Engenheiros do Havaí. Não existe nada mais chato do que o Engenheiros do Havaí. Ou você curte Guns? Você curte Red Against? Ele vai tocar... Ele vai tocar aquela música dos garotos. Garotos, blá 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 blá. Vai tentar impressionar alguma menina. Só existe uma coisa mais chata do que Engenheiros do Havaí, que são os fãs da música Faroeste Caboclo do Legião Urbana. Eu não gosto de Legião Urbana. Todo mundo gosta de Legião Urbana, mas eu não gosto. Principalmente da música Faroeste Caboclo, que é uma música muito comprida. Ninguém mais aguenta ouvir essa música. As pessoas tratam essa música de uma forma meio religiosa. Quando uma pessoa começa a cantar Faroeste Caboclo, todas as outras pessoas que estão junto começam a cantar junto. E todo mundo quer cantar até o final. Parece que só pelo fato de ela ser uma música muito longa, todo mundo quer mostrar que sabe ela até o final. Não, porque eu sei a letra do Faroeste Caboclo. Aí todo mundo começa a cantar. O Santo Cristo. Santo Cristo, mano. Se você aí é um cara do violão, um cara chato do violão, tem que riscar essa música do Faroeste Caboclo no seu repertório. Tem um problema com zíperes. Zíper de plástico não funciona. Que às vezes ele funciona. Facilha, ó. Às vezes ele começa a emperrar. Tenho raiva quando o zíper emperra lá no fundinho. Você fica... A segunda maior frustração da minha vida, além de não saber tocar nenhum instrumento, é que eu nunca tomei aquele suquinho de revólver. Lembra daquele suquinho de revólver que vendia no supermercado? A mãe nunca deixou eu comprar o suquinho de revólver. Porém que você tinha que cortar a ponta dele e colocar um revólver dentro da sua boca pra tomar o suco. São os brinquedos de antigamente. Antigamente as coisas eram... Meio perigosas as coisas.